Isadora Cassiadorno, de 27 anos, morreu após o carro em que ela estava capotar entre Moçâmides e Mirandópolis. Os jovens Luciano Alves e Maria Eduarda Lopes também não resistiram, depois que a caminhonete em que seguiam viagem caiu em uma represa na zona rural de Jaraguá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte no mundo. Principalmente envolvendo crianças e jovens de 5 aos 29 anos. Precisa ter um olhar mais atento para essa classe, porque é a classe que está mais vulnerável no trânsito e é necessário ter essa comunicação de forma mais clara, mais direcionada para essas pessoas. Para essa psicóloga especialista em trânsito, a maneira de fazer jovens motoristas responsáveis é com exemplos do cumprimento de regras desde a infância. É muito importante os pais mostrarem para a criança que existem leis, existem regras que têm que ser respeitadas, existe autocuidado dentro do carro, como por exemplo, o cinto de segurança, a cadeirinha, observar se pode abrir a porta, se pode descer naquele momento. Então os pais têm que passar esse exemplo para os filhos, para que os filhos não fiquem repetindo essas infrações de trânsito ali no futuro. São frequentes os flagrantes de descumprimento da legislação de trânsito. As principais infrações flagradas por nossas equipes são ultrapassagens proibidas, o não uso do cinto de segurança, o consumo de bebida alcoólica e o excesso de velocidade. E tudo isso potencializa e agrava as ocorrências de sinistros de trânsito. E tudo isso potencializa. Tchau.